Se você não tem muito dinheiro, tá lotado de gente aqui que vem pra Tailândia, curte muito e vem com muito pouco dinheiro porque são férias para todo tipo de bolso, tá bom? Hoje o vídeo nós vamos falar sobre alguns tipos de acomodações, tá? E também vou mostrar o hotel que nós estamos, que é o Amari Resort, que quem tá me acompanhando pelo Instagram tá amando Então se você não me acompanha ainda no Instagram, vai lá porque as coisas que eu mostro lá eu não mostro aqui As coisas que eu mostro aqui eu não mostro lá E eu espero que você goste, se inspire um dia, venha pra cá, né Jess? Conhecer a Tailândia, Ilha de Phuket, Bangkok, Crab, Phi Phi Islands, tem muita coisa pra ver por aqui Nós organizamos toda a nossa viagem através do website whatif.com Eu não sei porque eu tô falando nós, porque quem organizou tudo foi o Andrew Ele que organiza as melhores holidays pra gente, eu não faço nada Outra coisa, gente, eu vou tá mostrando muito o hotel, só que não é patrocinado nada, tá? Ah, meu patrocinador oficial... Quem é, quem é, quem é? É Deus, né? Que nos dá saúde e trabalho, então tudo que vocês vão ver é tudo pago do nosso bolso, do nosso trabalho, da nossa saúde Que Deus nos abençoa, tá bom? Sobre acomodação, gente, na Tailândia tem acomodação de todo o tipo Desde aquela pessoa que vem com uma mochila nas costas e fica em casa de pescadores Até pessoas que ficam de graça em troca de algum trabalho ou de dar aula de inglês, de várias coisas Tanto quanto esse hotel que nós escolhemos que tem 4 estrelas e meia Como é que fala isso? É, 4 estrelas e meia é isso, quase 5 estrelas Enfim, os preços podem variar de até de graça até 1.000, 2.000 dólares por dia, tá bom? Então não se assuste, não pense que isso é só para quem tem dinheiro, porque não é E agora é importante também você saber que tudo tem preço diferente, né? A gente comprou nossas coisas pelo resort, então é um pouquinho mais caro Mas a gente está em família, a gente quer ser um barco mais seguro, com números limitados Mas eu já ouvi falar que tem também barcos aqui que pode ser também mais barato Para você poder ir nesses passeios para visitar as ilhas, tá? Você pode ficar aqui muitos dias, tem muitas ilhas diferentes para visitar Nós fizemos umas 4 ilhas em um dia Então de repente você paga menos se você só for para uma ou para duas, tá? Opção aqui de lazer e do que fazer todo dia é o que não falta Olha isso, eu já estou na recepção do hotel agora e eu olho esse visual Ali é o barco, a visão da vista da praia privada em frente ao hotel, demais, né? Agora vamos descendo, chegando mais perto de lá para vocês verem Que lindo que é isso aqui Música Você é um fio bonito, amor Você parece que você está Você é um fio bonito, amor Você é um fio bonito, amor Então, gente, esse aqui é o Amari Hotel, é um resort que tem várias vilas, a gente está em uma das vilas, mas tem a área dos hotéis também, com alguns prédios, tá? Tem vários restaurantes, tem três piscinas, é incrível. Aos poucos eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Hora do almoço. Gente, que visual é esse? Muito lindo, né, Jess? Show de bola. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Olha, aqui é porque também você encontra um bar australiano, chama Ozzy Sport Bar. A noite gente, isso aqui é uma loucura, bebida, droga, rola tudo. Eu já vi vários estrangeiros ali sentados, mesmo de dia já, conversando, abraçando meninas tailandesas, bem novinhas. Eu fico chateada, mas é a realidade, não só daqui, no Brasil também tem muito disso, no Nordeste principalmente. A gente vê muita menina procurando os estrangeiros para ver se conseguem sair da vida, dinheiro, prostituição, enfim. Aqui o bicho pega a noite. Ela falando português, tem muito brasileiro aqui gente, muito. E os ternos, ó, que você encomenda e chega em 3 dias, fica pronto. São muito bem feitos, viu gente? E aí meu marido negociando, a mulher batendo até nele. Apanhou. Ele apertou ela tanto no dinheiro que ela falou, tá bom, vou aceitar, mas vou te dar uma porrada e deu um soco no braço dele. E aí é você e a mãe, ok? 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 Ok. Ok, ok. 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 Eu sou Jogia, não se preocupe. Por que você é sério? Eu não estou sério. Eu pretendo ser sério quando estou brincando. Obrigado. Até a próxima. Onde você vai também você encontra esses lugares que você pode fazer tiro ao alvo, gente. Isso aqui é arma de verdade, viu? Eita, olha essa! Aff! Chama-se BB Gun. Mano, ele disse que não é de verdade, gente. Eu fiquei horrorizada. Dá medo, dá muito medo, viu? Agora a gente está em outro shopping center. É muito legal o shopping center. O mesmo vende várias coisas de marca e também vende coisas tailandesas. Muito, muito legal. Estou adorando. Essa é a parte externa ao ar livre. E tem também a parte interna, onde a gente viu até lojas totalmente esportes. Vende Pandora, os Swarovskis, os cristais. Aqui vende tudo também. Bem legal. Olha esses mini caminhõezinhos, ó. São os táxis daqui. Ok, music! Aqui é muito legal, tudo aberto, ó. É tipo um minibus. Não é um tuk-tuk, tá? É bem diferente. Nem conhecia esse estilo. Olha o teto como é. Vocês viram como as ruas são limpas? E como não tem um buraco na rua? Gente, nós estamos na ilha de Phuken, na Tailândia. Você não vê um buraco na rua. Vai Brasil! Música Pronto. Isso aqui tá demais. Olha só! Não é lindo, gente? Música Música